Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na loja Danilo pra gravar o nosso primeiro tour do ano aqui na loja, tenho certeza que vocês vão adorar, tem bastante novidade e o pessoal tá vindo comprar muito, que vocês estão conseguindo ver, né, que a loja em pleno começo de janeiro já tá, ó, puro sucesso então vem comigo conferir as novidades Brincos que a gente ama, né, olha só quanta opção, esses aqui são novos, correntaria, 2 reais veio reposição desses aqui, olha, de pérola tem tanto com a base de prata, quanto com a base dourada esses aqui, ó, são novidade olha esse aqui que lindo, é o pontinho de luz com a pérola penduradinha, 2 reais assim, olha, também super chique, 2 reais essas ponteiras aqui também são maravilhosas, também 2 reais esse aqui, olha, com pérola, super fofinho, tem no formato de coração, redondo, gota, esse aqui oval, esse aqui também, olha, tá bem diferente e no formato estrela também, tem no prata e no dourado esse aqui também tá bem legal, que ele tem um pontinho de luz e aí a parte geométrica embaixo tem quadrado, redondo, esse aqui que parece uma gota qualquer brinquinho da loja, 2 reais olha esses aqui, que delicadinhos também 2 reais piercing fake, a cartelinha assim com 2 fakes e 2 brinquinhos 2 reais também tem no prata e no dourado tem assim, olha, que são vários brincos esse aqui é pra quem tem a orelha toda furada, tá? não tem fake nessa cartela também 2 reais aí aqui voltamos algumas cartelas com fake e brinquinho pequeno 2 reais olha esse aqui cartelinha semaninha 2 reais, gente, aqui tem muita opção eu nem vou conseguir mostrar todas pra vocês porque a loja tá tão cheia que eu não vou conseguir chegar nas outras mas olha, tem bastante opção chega até umas 20 opções, tá? aí tem opção assim também, olha que é com argolas grandes que também são semaninhas aí tem esses modelinhos assim, olha que não são semaninhas, mas também vem vários pares de brinco assim também, olha esmaltadinhos olha esse aqui que graça de coraçãozinho esses esmaltadinhos também tem bastante opção aí você pode vender assim a cartelinha ou vender separado também ó, essa cartelinha aqui vem 3 argolas e 3 brinquinhos pequenos e qualquer cartelinha dessas 2 reais cartelinha assim, olha também 2 reais olha esse aqui que gracinha de coraçãozinho aqui é coração aqui é gota aqui é redondo tem de outras opções de cores kitzinho assim, olha com dois pares de argola um médio, um pequeno e um pontinho de luz 2 reais tem vários formatos olha esse aqui trançadinho que lindo tem tanto no prata quanto no dourado olha esse coração que lindo e aí tem assim também olha, argola grande com dois brinquinhos pequenos tem no prata e no dourado olha esse aqui que gracinha são vários modelos tem assim também que é só argola também 2 reais os brincos assim olha, de acrílico bem verão 2 reais olha quanta opção de cor tem outros formatos também olha esse elástico lindo tem redondo também tem esse outro formatinho aqui também 2 reais esses brinquinhos aqui olha, super da moda também 2 reais só do saquinho foi um pouco difícil de ver né, mas quando vocês verem vocês vão conseguir ver bem direitinho tem tanto no prata quanto no dourado 2 reais esses aqui também 2 reais qualquer brinquinho daqui 2 reais esses aqui com pérola e strass esses aqui todos são novidade argolinha de miçanga que foquinha 2 reais bem a carinha do verão essas aqui também olha, bem a carinha do verão com miçanga ela é toda torcidinha na argola também 2 reais tem esse modelinho aqui que ele é torcidinho com a pérola branquinha brinco de strass 5 reais esses aqui pra vender assim pra formatura você vem comprar né pra usar numa formatura chiquérrimos tem várias opções 5 reais bem baratinho e eles são lindos eles brilham pra caramba e aí novidade aqui também são esses brincos de festas aqui de 3 reais e bastante também bastante opção de cor bastante modelinho e esses são de 3 reais e aí tem essas opções aqui que são brincos de festa de pressão que são 5 reais esses brincos eles estão ficando aqui perto dos colares tá fala em colar gente ó 3 reais os colares tem opções no prata e no dourado tem assim também olha de várias voltas também 3 reais olha isso aqui de búzios que gracinha presilhas que a gente ama olha só que lindinho esse modelo olha a rosa dela isso aqui é novidade olha que linda olha essa aqui de coraçãozinho olha aí tem esse outro modelinho aqui de coração e esses são os kitzinhos de 3 reais tá olha o amarelinho verde olha o laranja olha o laranja olha o laranja assim de pérola também tem tanto no rosê quanto no dourado e no prata essas aqui são 3 reais também essa aqui o fecho dela é assim você aperta aqui ela abre essas aqui também olha em madre pérola também 3 reais essas assim em strass também 3 reais tem esse modelinho aqui que é um pentinho e é uma tiara coisinha fofa e aí tem de outro modelo também também 3 reais essas aqui são as piranhas da correntaria média olha com pontos de strass também 3 reais ó assim grampinho de pérola também 3 reais triozinho assim de grampinho 3 reais esses triozinhos aqui 3 reais também grampinhos assim olha duplinhas 3 reais olha esse aqui que fofo o paredão o paredão de tiara está bem abastecido olha eu já vou conseguir mostrar pra vocês até esse modelo aqui de pedaria que é a coisa mais linda esse modelinho aqui é quadrado esse aqui é de coração outro modelo de coração tem também redondo e qualquer tiara aqui 3 reais só tem vários modelos aqui assim mais delicadinha esse aqui também super delicado essa aqui também super delicada de cristalzinho assim coloridinha de pedra olha só quanto modelo é um paredão bem grande olha essa aqui super delicada de cristalzinho também assim olha de buzios esse aqui de strass está a coisa mais linda gente é uma fileirinha de strass delicadíssima pérolas tem vários tamanhos aqui pérola com tecido de cristalzinho também tem várias opções de cores qualquer modelinho 3 reais olha e aí tem modelinho assim infantil olha esses aqui que gracinha os infantis e qualquer modelo 3 reais olá tudo bem assim olha piscininha também ele é o laço com laço piscina 3 reais também orelhinha assim da mina e também 3 reais o paredão de scrunch também é um dos meus favoritos ele está bem abastecido tem bastante modelinho novo esses aqui são menores que vem com a pérola no meio tem várias opções de cores várias cores várias estampas tem esse outro aqui que é em outro tecido e essas aqui são 2 reais super baratinhas que dão aquele chan sabe no seu rabo de cavalo no seu penteado tem as assim que são mais penduradinhas são com lenço maior e aqui embaixo fica essas que são mais levinhas um tecido diferente que é um caimento maravilhoso chaveirinhos de lantejola esses aqui estão fazendo muito sucesso eles são assim tem a lantejola reversível fica de outra cor quando você passa a mão 2 reais tem de coração de coruja de liaminha de unicórnio tem também de golfinho tem de gatinho também olha que graça bolsinhas assim de silicone também 2 reais olha quanto modelinho essas de bichinho tem também tá gente agora não tem porque o pessoal comprou tudo mas sempre tem elas vão abastecendo ao longo do dia esse aqui olha porta documentos super foquinho 2 reais também esses aqui olha são novos eles são com uma molinha esses chaveiros não também 2 reais 2 reais essas mochilinhas olha que gracinha de colocar moedinha 2 reais também Chaveirinho de pom-pom Também R$2 Quartinho infantil também, gente Tem muita coisa, deixa eu mostrar um pouco pra vocês Essas pulseirinhas aqui, ó R$3 Olha isso aqui que gracinha Também R$3 Aí tem essas pulseirinhas aqui, olha Que vem com dois biquinhos de pato De R$2 Agora olha esses aqui que fofinhos Eles são novos De frutinhas, leguminhos R$2,00, gente, a duplinha Fala sério Olha essa brisilhinha aqui, gente, ela parece açúcar, sabe? Muito fofa E aí tem várias opções de cores, ó Verde lima, branco Azul Ó a rosinha que fofa E aí marronzinha também Cartelinhas assim, R$3,00 Essas aqui, ó, que são novidades R$3,00 Olha essas aqui, bem coloridas pro carnaval Vocês já tão me pedindo coisa pro carnaval, gente Eu ainda tô comendo poretone na minha casa Ó, esses assim também, olha Que são triozinhos Também R$3,00 Assim R$3,00 Laços maiores assim também R$3,00 Tem assim de duplinhas R$3,00 Esses triozinhos R$3,00 São novos também, ó Tem até assim de ABC Que é voltas aulas, né? Olha que graça Esses aqui são novidade São duplinhas Ó, esses laços maiores R$3,00 Esses R$3,00 Duplinhas assim R$3,00 Essas aqui são de voltas aulas Essas cartelas Vocês lembram que era R$10,00, gente? Vocês não vão acreditar R$5,00 Essas cartelas enormes R$5,00 Isso mesmo E aí esses aqui, olha Que é o colar com esse brinquedinho Esse brinquedinho vocês não vão acreditar É um apontador Eu não sabia Tá R$5,00 Também era R$10,00 Lembra? Agora tá R$5,00 Tem de mochilinha Calculadora Vários formatinhos Cartelinha assim também, ó Do ABC Também R$5,00 Esse kitzinho aqui Também R$5,00 Também está com esse preço diferenciado Esse modelo E esse aqui também Esse aqui também, ó Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Esse aqui Ele é tipo umas prisilinhas, sabe? Você aperta assim Do lado aqui Ele é prisilinha Aí vem Todos esses parzinhos aqui Um, dois, seis Seis pares, né, gente? Seis par Doze prisilinhas R$5,00 Os colares Vem o colar E uma pulseira R$3,00 E tem esses aqui, olha Que são de R$4,00 Olha, esses laços aqui Eles são em tecido R$3,00 R$3,00 Esses aqui, olha Olha que gracinha Esse aqui no vermelho Essas prisilinhas aqui É a coisinha mais fofa Elas são tipo açuquinha E elas são no valor de R$2,00 E aí do mesmo modelo Tem de várias cores Olha Aí tem esse outro modelo aqui Que parece em mini pérolas Nossa, que brilha pra caramba Lindo Também tem de várias cores Vários formatos Olha, tem assim Que é duplinha Também R$2,00 Vai sair R$1,00 Cada um Assim também Olha Vai sair R$1,00 A unidade Ó, no pretinho também Vocês viram só Quanta coisa legal, gente Muita coisa, né Pra quem quiser vir na loja Também aproveitar e ajudar A esvaziar os ganchos Eles ficam aqui no bolsão de compras No primeiro andar Terminou de subiscar de concreto Só seguir reto Você já vai chegar aqui na loja, tá Tem essa parte que é infantil E a parte de lá Toda a parte adulto Tem muita variedade aqui, tá Quanto mais cedo você chegar Mais variedade você vai encontrar Mas ao longo do dia As meninas vão fazendo a reposição Por enquanto Eles não estão vendendo no WhatsApp Mas logo, logo Eles vão voltar, tá bom Assim que voltar Vender online Eu aviso vocês Aviso aqui no canal E aviso no Instagram também, tá bom Eu vou ficando por aqui Espero muito Vocês tenham gostado Beijo Tchau